Olá pessoal, eu estou aqui no sítio Lagoinha, a 8 quilômetros de Itaíba, para mostrar a vocês aqui uma chacra que dá, é um terreno que dá 4 chacras de 2.500 metros quadrados, cada chacra, ou ela toda aí aqui, bem localizada, a 1 quilômetro, não dá 600 metros da pista, a pista bem aqui água à vontade, duas redes d'água aqui, duas estradas arrodeando, subindo aqui, é todo na frente do terreno e voltando aqui, a mesma coisa, todo cheio de palma, se uma pessoa só se interessar, é 45 mil reais, e se tiver um grupo de pessoas que queira fazer, cada uma chacra aqui, uma média de 2.500 metros quadrados aqui, cada chacra, só é dividir, todos eles ficam de frente para a estrada aqui, numa vista muito boa, o clima aqui é totalmente diferente do clima de outras chacras que tem para águas belas, as pessoas interessadas aqui, entrem em contato que a gente vai deixar o número do celular aqui, ó, só tem chacra boa, terra primeira, barro vermelho, aqui você vê que no verão o capim de corte é desse jeito aqui, então aqui faz canto aqui, nesses coqueiros, não é isso? E vai lá para aqueles pés de pau alto lá, pé de manga, pé de jaca, e aqui pessoal, pode ter certeza absoluta, a água aqui não falta, só se der problema na bomba, na baixo funda, mas caso contrário, a água todo dia aqui, é diferente de outras chacras que estão vendendo caras aí, viu, chacras de 25 mil, querem numa tarefa hoje ali na lagoa comprida, 25 mil reais, 30 mil reais ali numa tarefa de terra, aqui no barro vermelho, com um clima totalmente diferente, saindo uma média aqui de 15 mil reais, primeira de luxo aqui, viu, é diferente, quem quer fazer uma chacra para passar fim de semana e até mesmo morar aqui, uma distância de 8 quilômetros aqui é pertinho demais para a rua, se for uma pessoa só, já está cheio de palma miúda aqui, entendeu, cheio mesmo, pronto, aqui é a estradazinha que vem da pista, a pista está logo aqui, é 100 metros, se der, 100 e poucos metros de pista aqui, agora até assim, ó, sem ser aguado, sem nada, o carro é desse jeito aqui, tanto de um lado como do outro, tá vendo aqui, ó, e a visão aqui é só essa aqui, ó, aqui, ó, você vê aqui para tudo quanto é canto, a estrada, vê a casa de Pedro Ferreira lá embaixo, a laguinha está logo próximo aqui também, visão muito primeira, está nessa distância de 7 quilômetros por geral e 7 quilômetros para Itaíba, a mesma distância do geral e a mesma distância de Itaíba aqui, bom, aqui, como eu estou dizendo, se juntar 4 pessoas amigas que queiram dividir, fazer 4 chacras aqui de 2.500 metros quadrados cada uma, faz tranquilo, aqui é a estrada que vai lá para cima, nós vamos mostrar o final aqui, para ter uma ideia, e água com certeza aqui não falta, a não ser que dê problema na bomba aqui, lá para aquele coqueiro lá em cima, ó, está cercado, plano, se torna plano porque o terreno em si é plano, é subindo, mas se fizer a chacra assim ou a casa assim, se torna plano aqui, e o capim é assim, de inverno a verão aqui, ó, o que você plantar, tanto que ele está cheio de capim, ó, e se fosse milho já estava bonecado o milho aqui, tem dado 2 chacras, tem dado 2 chacras, vamos ver esse final aqui, ó, e aqui essa estrada sai no viral também, já sai no viral, ó, do terreno esse aqui, daqui lá para baixo, para aquele posto, primeira de luxo o terreno aqui, ó, filé mesmo aqui, a pessoa quer dividir para 4, dá 2.500 metros para cada um, é o mesmo tanto de terra que estão vendendo as chacras ali para a Lagoa Cumprida, a 25 mil querem hoje, já foi ter vendido mais barato, mas hoje só quer esse valor, e não tem o clima que tem aqui, nem tem a água que tem aqui também, que é favorecida aqui, é totalmente diferente, clima e água, o mais importante é a água, né, pode faltar água na rua, como falta na rua, Lagoa Cumprida, naquela região que tem água lá, falta, se faltar bem cedo, a tarde tem aqui, a tarde tem aqui, é diferente da caatinga aqui, viu, e quem gosta de um friozinho no inverno aqui, é de bater queixa aqui, nesse alto, primeiro de luxo aqui, barro vermelho, bem localizado, muita chacra e muita água, os interessados, vocês aí que estão da região aqui em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, a oportunidade de adquirir uma chacra boa é agora, né, ou compra todo, o quadro de terra todo, tem o preço de vender 45 mil, ou dividido em 4 chacras, também, se chegar só um para comprar uma chacra, não vende, só vende se for as 4, se for uma pessoa da mesma família, se for uma reunião de amigos, juntar uma família, ou 4 amigos que queira, para dividir, para ficar mais fácil, aí a gente vende também aqui, e pode vender também, o cabra quer comprar, os 4 querem comprar, comprar, tem o preço de aviso, tem o preço de você, dá 10 de entrada e facilita o resto, presta açãozinha de 500, é só entrar em contato aqui, a gente negoceia também do mesmo jeito, negoceia todo jeito, é, entendeu, daqui a pouquinho eu vou mostrar outra, mais próximo da pista ainda, agora se uma pessoa só se interessar, dizer, não, eu quero para eu fazer uma casa, fazer um, manter uma palma, uma vaca, duas, três de leite aqui, você faz também, uma vacaria aqui, tranquilo, aí depende da questão de gosto, se não quer, é, dividir para 4, compra sozinho e faz uma chacra tranquila aqui, aqui, ó, a paisagem é assim, ó, aqui, foi a mais linda do mundo, daqui é você ver a Serra dos Cavalos, a Serra de Águas Belas, a Serra ali já, é, embaixo fica Curral Novo, e do outro lado, ali, no destino da Serra dos Cavalos, Águas Belas, do outro lado da Serra dessa mais próxima, Salgado, Lagoa do Bento, e, e por trás aqui, Giral, aqui nos fundos do terreno, Giral, e aquele povoado lá na frente, Lagoinha, bem localizado mesmo aqui, pessoal, filé mesmo aqui, ó, é só, aqui, para fazer a entrada da chacra, dois pés de ipê aqui, ó, um aqui, e outro aqui, ó, coco, ericuri, pés de jaca, pés de manga, pés de craibeira, tem tudo aqui, e a palmazinha já toda fiando aqui, e água sobrando, e água sobrando, água aqui é muito mesmo, e você pode plantar sem medo aqui, ó, aqui como é, aqui, ó, cabinho, a filha de costa é do muito aqui, eu vou deixar o número do celular, 981, 41, 41, 19, 13, 87, o código, viu, e o meu, é, 87, 981, 19, 23, 43, liga, os primeiros que ligar e fechar o negócio aqui, a gente já diz para os outros que está vendido, aproveita aqui, que não é toda hora que acham um terreno desse bem localizado desse jeito para comprar não, viu, pessoal, é difícil demais de achar, viu, principalmente na nossa região aqui, aqui é desse jeito aqui, ó, aqui é a chegada, a chegada vem para aqui, a rodeia aqui, é a estrada que vai para o Giral, vai e sobe também ali para o terreno, e descendo aqui, vai até o final do terreno, que é onde está o carro ali, e é assim, pessoal, aqui eu encerro mais um vídeo, se gostaram do vídeo, dê seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe.